Tem realmente bom de ralphado, tem realmente bom de ralphado Entrou um A, entrou um A, dois A, dois A, dois A, dois A, moleque Entrou um A, três, tudo A, tudo A, tudo A Ah, já tava aqui dentro do bomb, um Ralsei um, um Nossa, aí embaixo Lindo, tem um ralphado Vou botar no bomb Ralphado, um de vida, um de vida Neide, é a Neide da live É a Neide da live